Natália se forma em engenharia civil neste ano. O curso que ela faz está na lista dos que vão ser avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. A estudante conta que está ansiosa para fazer a prova. Para mim ela é bastante importante pela escolha da academia. Eu quero seguir no mestrado, doutorado, então o ENAD é fundamental. Em alguns meses a Estefânia vai ser uma pedagoga. Ela também vai fazer o ENAD e está estudando com um grupo de amigas para realizar uma boa prova. É preciso que a gente tenha um olhar sobre esse desempenho da universidade para que a gente entre em um curso que tenha um bom desempenho, que a gente tenha certeza de que vai ter no futuro uma boa qualidade no trabalho que a gente vai seguir. A novidade do ENAD deste ano é que além da prova, o estudante deverá responder um questionário sobre a instituição onde estuda. Serão avaliados pontos como a estrutura da universidade e a qualidade do corpo docente. O ENAD existe desde 2004 e é uma prova obrigatória. Embora as inscrições sejam realizadas pelos coordenadores dos cursos, nessa edição o aluno também vai precisar preencher algumas informações pessoais e solicitar, caso necessário, atendimento especializado ou específico. As áreas são avaliadas a cada três anos e as notas dos alunos, somadas a outros quesitos avaliados pelo governo, formam um conceito ENAD de determinado curso que varia de um a cinco. O ENAD, além de tudo, ele gera três relatórios que são muito importantes. Um relatório que mostra o retrato daquela área avaliada, que traz todas as informações. Um relatório daquela instituição e um relatório daquele curso específico. E isso vai possibilitar que a instituição faça o quê? Uma revisão do seu projeto pedagógico, uma revisão nos seus mecanismos e ao ver o conjunto das respostas dos seus estudantes, as suas impressões quanto à infraestrutura e quanto a outros quesitos, ela também pode melhorar nesse componente avaliado. Para o governo, o ENAD é essencial para estimular, dentro das universidades, uma formação humana e social dos estudantes, que devem fazer a prova e contribuir para que o ensino superior no país seja mais bem avaliado e desenvolvido. Eu acredito que nós tenhamos uma boa participação em cima de possibilitar um melhor desenho do que pode ser oferecido para a sociedade brasileira em termos de educação superior. trabalharmos um pouco mais com formação de pessoas e menos com formação de profissionais para o mercado.